Olá pessoal primeiramente forte abraço a todos os inscritos no meu canal para quem tá chegando agora não me conhece meu nome é Rafael pessoal como o Farra falando aqui sobre o Barãozinho aí tô passando medicamento com ele né mas infelizmente eu tô vendo que o remédio né que eu tô passando aí não tá fazendo muito efeito né praticamente nada e também ele tá o excitoma tá que né queda de pelo essas coisas né o estado que tá e também já ontem não queria mais comer já comeu muito pouco e também essa doença ela vai tudo é toda essa doença do leishmaniosa ela desfigura o cachorro da ferida queda de pelo perde a vontade de comer então ontem ele já começou quase não quis comer é eu não vou tá nem filmando nem tirando mais foto dele para tá colocando aqui na filmagem eu tô falando como é que ele tá porque se caso ele vier a óbito eu não quero deixar nenhuma gravação dessa né né do estado que tá eu não quero deixar nenhuma gravação dessa então tô passando aqui como é que ele tá ele não tá bem né tá só gravando aí tá só gravando aí e que nem hoje mesmo pela manhã quando vem seu dia eu fui olhar ele tá amanhã todinha ele tava com a respiração muito forçada puxada e mais difícil né então ele pode chegar aí a óbito então então peço aí a vocês que entendam meu lado eu não quero mais fazer nenhuma foto nenhuma gravação dele do jeito que ele está agora porque eu não quero deixar nenhuma filmagem dessa como lembrança de caso ele vim a óbito então tô aí né dia a dia esperando ver o que vai acontecer nesse vem de hora se não vem estamos aqui com ele esperando o que é que vai dar né então passando aqui só para dizer como é que ele tá se aqui caso aconteceu a óbito vocês fica aí que acompanha o canal né vocês aí que acompanha o canal de tudo é certo deixa o like comenta aí né faz comentários dos cães tá bonita não sei o que ele tá aqui tá aquele muito obrigado pelos comentários que você gosta do canal pessoal e também na batalha vamos ver o que é que vem então deixa o like compartilha o vídeo